Surgem informações de que o grupo mercenário Wagner tem um novo líder. Depois de perder toda a sua liderança na queda de um avião, os mercenários que tanto lutaram na Ucrânia agora, segundo alguns, são liderados por Anton Yelizarov, codinome Lotus. Sua nomeação, aparentemente, já fazia parte da hierarquia da organização. Acredita-se que Yelizarov tenha se juntado ao Wagner por volta de 2016. Yelizarov participou das mais sangrentas batalhas na Ucrânia, sendo chamado por Prigozhin de o Conquistador de Soledadar, uma das cidades essenciais para a vitória posterior em Bachmo. Yelizarov parece ter se voltado contra Putin e se dedicado exclusivamente ao grupo mercenário. Em uma entrevista, o comandante expressou sua lealdade. Ele disse, O PMC Wagner não é apenas uma estrutura que reúne pessoas, é uma ideologia.